A minha experiência com essa casa, com esse projeto, com esse turmaio, foi excelente porque ela vinha com uma proposta, a gente saiu com outra proposta e deu no que deu essa casa. Um tubão de fora a fora, você vê a casa toda de dentro pra fora e vice-versa. Vocês vão conhecer um pouco dessa casa. A casa é muito gostosa, super confortável, muito tarejada. A gente está morando no sonho da gente. Em relação à Finger, nós ficamos de 2 horas da tarde até 4 horas da manhã pra poder conhecer tudo, conhecer os móveis da casa, que a gente já sabia que queria. E a estrutura da empresa foram muito corretas, cumpriram o prazo. Foi tudo montado do jeito que a gente estava pensando. A Renata desce pra caramba, a gente ficou muito satisfeito. E a gente quer ir sem problema nenhum.